Oi gente, bem-vindos a outro vídeo aqui no canal Parece que eu estou com essa camiseta, mas é outro vídeo Eu só uso essa camiseta agora, adoro ela Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam muito Que se chama Eu Nunca Só que a gente vai fazer um Eu Nunca evoluído É, não vai ter negócio de... É, um Eu Nunca de gente grande, entendeu? É um negócio sério, porque a gente é sério Mas antes do último vídeo, deixa o like já aqui no vídeo Comenta o que vocês quiserem comentar Curta, compartilha Ah, ó, esse comenta que eu queria que vocês comentassem É o que, assim, por exemplo, comenta isso no vídeo A gente vai falar, eu nunca não sei o que Aí vocês escrevem, eu já não sei o que, eu nunca, entendeu? Pra vocês interagirem junto com a gente Ah, eu queria mandar vocês agora, no comentário Não, pra vocês interagirem junto com a gente Vocês sentiram, né? Ó, não esquece de adicionar a gente nas redes sociais A gente tem Tik Tok agora, tem Instagram também Mas tem Tik Tok agora E a gente vai começar a fazer live lá no Tik Tok Então se você quiser acompanhar as coisas, segue lá Que é arroba canal Bruno Rafa Tá, mas antes do vídeo não esquece tem o que? Vitinha O pioneiro A gente tem aqui Eu nunca Eu nunca São várias Várias Vários Vários Quanto quer? É um só? Não, é um só Mas eu vou falando então rapidão Pra gente só falar tipo Eu nunca, eu já Só isso Eu nunca E se não quiser responder? Aí você não sai do vídeo, não precisa gravar o vídeo. Primeira pergunta. Quer dizer, não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu não... Não, é uma negação. Eu nunca falei comigo mesmo enquanto estava sozinho. Eu já. Quem nunca fez isso? Muitas vezes. É a minha melhor companhia. Nossa, de puta, tudo que eu tenho pra dizer. Não, eu converso muito comigo mesmo. O dia inteiro. Próximo. Eu nunca tive ciúmes de amigos. Já, eu já. Já, não é aquela neura, mas... Não, você tem mesmo. Já tive. Vê, já tive. É, mas eu sou mais de boa. Porque os amigos já se puseram nos lugares deles. Eu nunca apaguei uma foto porque tinha poucos likes. Eu já fiz isso? Ah, com certeza. Então graças. E depois que surgiu o negócio... Não, você faz isso direto. Principalmente stories. Ah, stories, tem pouca coisa que eu vou apagar. Não, stories? Ah, não, stories aí é tática, filha. É truque. É truque, eu já dei truque lá no meu canal. Quem não sabe, eu tenho um canal aqui no YouTube que se chama Bruno Billy Fit. Não é Bruno Billy? Não lembro. Tá, Bruno Billy Fit é o nome do meu canal. Tá sabendo legal. Vai lá assistir lá que eu coloquei uma dica lá do que fazer pra melhorar os seus stories. Quer que eu saiba falar de você? Eu estou sentindo uma treta. Não. Mas vai lá assistir lá. Vamos lá, próxima pergunta. Não é pergunta. Próxima. Negação. Negação. Eu nunca fiquei com alguém que um amigo queria. Ah, já devo ter feito isso. Isso daí é ráspaca nela, você tá ligado, né? Ah, entendi agora. Que o amigo queria ficar ou que o amigo queria que eu ficasse? O amigo queria ficar e você ficou. Ah, não. Isso não. Aham. Sei. Eu também acho que não. Eu nunca chorei em público. Ah, já? Eu já. Talvez. Não sei. Eu acho que já. Não lembro. Ou não. Não sei. Eu nunca mandei. Ah, você chora no cinema. Você chora assim, em público. Não, não. No cinema você sempre chora. Não chora, não. Chora. Não chora, não. Chora. Não chora, não. Chora. Não chora, não. Chora. Não é melhor ir lá e sentar no colo dele e pedir. Não, mas eu já mandei carta. Eu acho que... E você? Ah, já deve ter mandado pai pra mãe, pro namoradinho. Eu nunca recebi uma carta. Eu já recebi. Eu nunca vi a neve. Já, já vimos a neve. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, do Chile. Ah, dos Estados Unidos também. Só que os Estados Unidos a gente não filmou. É, mas lá... Lá também foi, né? Não, não. Só tava com gelo no chão. Eu nunca dei PT. Eu já... Eu nunca. Já. Eu nunca matei aula pra dormir. Não, pra dormir acho que não. Eu também acho que não. Não, já sim, provavelmente. Pra dormir? É, eu já falei pra minha mãe, ah, é tão ruim e tal. Aí eu não fui pra escola, eu fiquei, eu ia ficar dormindo. Meu pai me deixava do... Eu nunca menti pro meu melhor amigo. Eu já. Não lembro se... O que foi, mas provavelmente já. Eu já menti até pra minha mãe. Eu nunca forcei choro pra me livrar de uma situação. Não. Rafael, já, com certeza. Não, nunca forcei. Eu nunca forcei choro. Não, nunca forcei. Duvida. Próximo negócio, vai. Eu nunca me apaixonei. Eu já. Eu nunca disse pra alguém te amo e me arrependi. Já, já, já disse. Eu já recebi vários. Aí você acha, né? Não, não. Eu nunca fui pego fazendo algo ilegal. Não. Ilegal? É, se fosse pego, estaria preso. Não, não. Nunca fui pego. Não, que eu nunca fui... Não, não foi legal, nunca fui pego. Eu nunca pintei meu cabelo. Eu já. Já pintei. Já. Eu nunca viajei de avião. Já. Já. Eu nunca fui expulso de um lugar. Nossa. Expulso? Não, eu nunca fui expulso. Eu acho. Porque não, nunca fui. Já foi expulso? Hum... Tô pensando. Acho que não. Por que você pensou? É, porque às vezes eu já fui, eu não sei. Não lembro. Eu nunca beijei alguém que eu não conhecia. Já. Já. Eu nunca menti no meu trabalho. Já. Já menti. No meu trabalho. Eu nunca protelei coisa importante pra ficar no Netflix. Ah, você já. Eu não. Isso se chama procrastinar, gente. Sim, eu faço coisas importantes primeiro. Duvido. Ah, você sabe o que eu faço. Duvido, duvido. Não faz, não. Sim, faz sim. Eu nunca comi comida de cachorro pra saber qual que é o gosto. Eu já. Eu já. Eu já comi uma ração, né? Porque aquela... É, Rafael. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas eu já. Eu adoro também. Eu nunca passei vergonha porque estava bêbado. Eu nunca passei. Nunca fiquei bêbado. Eu... Se eu passei também. Ah, já passou sim. Você vomitou, não fez todo mundo lá na baladinha. Ah, é verdade. Mas eu não me senti envergonhado. Mas passou vergonha. Muita vergonha. Próximo. Eu nunca tive medo de dormir no escuro. Não. Não. Eu nunca apareci num programa de televisão. Já. Programa... Ah, já, mas não um programa de plateia, essas coisas, não. Eu já. Não, plateia não. Plateia não, mas eu já passei em programas. Vários programas de televisão. Vários. Dois. Eu nunca fui de ressaca pro trabalho. Já. Nunca fui. Eu nunca dei de cara numa porta de vidro. Já. Já. Não é possível. Eu fui na casa da Fefe e tava a janela assim, né? Aí eu fui olhar o quintal dela, bof, meti a testa no vidro. Aí ela falou... Ai, Rafa, desculpa, eu vi, eu vi. Eu nunca comi caviar. Eu acho que eu nunca comi. Já provei. Eu acho que eu nunca comi. Num evento lá no Jockey Club. Eu nunca fingi que algo... Não. Eu nunca fingi que entendi algo só pra não parecer burro. Já. Várias vezes. Não pra parecer burro, porque eu não precisei atenção mesmo. Eu sempre entendo. Eu nunca caí de bêbado. Já. Nunca. Eu nunca falei algo bêbado e me arrependi. Já. Não, porque eu não sei falar bêbado nunca aconteceu com isso. Eu nunca fiz nada ilegal. Eu acho que eu nunca fiz nada ilegal. Ilegal. Que eu saiba que é ilegal. Sim, eu fiz. Eu nunca mandei mensagem anônima. Anônima? Nossa, eu acho que eu nunca mandei mensagem anônima. Não, acho que não. Eu também acho que não. Eu nunca tive meu coração partido. Já. Já tive. Não. Que judia. Ah, você nunca teve? Não. Ah, não. Jamais, não. É só os que mais sofrem. Eu nunca menti pra um namorado. Nunca. Aham. Sei. Eu nunca menti. Já vai. Eu já menti, já menti não. Eu nunca traí. Já traí, já. Sim, também. Um monte de vezes. Eu também. Eu nunca fui traído. Já, já fui. Já vai. Milhões de vezes. O que eu descobri. Ixi, milhões. Você foi traído milhões de vezes? Sim. Por isso que eu traí milhões de vezes. O chifre vem e vai. Ah, entendi. Um homem sem chifre e com um animal em defesa, meu brother. Eu nunca paguei alguém pra fazer algo porque tava com preguiça. Já, já paguei alguém pra fazer algo porque eu tava com preguiça. Não. Ué, você não tinha funcionário na academia que você pagava pra... Mas não era questão de preguiça. Eu não era... Há, Pitor. ...profissionalizar. Eu não... Era um profissional tranquilo. Ah, e você pagava a moça pra limpar a academia... Porque não tinha tempo pra eu limpar. Limpar! Ah, tá bom. Eu nunca fiz uma declaração de amor. Já, já fiz declaração de amor. Me arrependi. Sim, eu também, mas já fiz. Eu nunca falei que eu era mais velho ou mais novo. Você sempre fala que você não tem a idade que você tem. Já? Já. Não, entendi. Você já falou que você... Não, eu não tenho... Eu sou mais novo. Não, eu sempre falo a verdade. Não, as pessoas acham que eu tenho 18. Eu nunca vi um fantasma. Nunca. Já. Você já. Eu nunca roubei alguma coisa. Que eu me lembro e não. Se não, seria uma coisa ilegal. Não, eu roubo sem comida deles. Da gente não deixa esse bom negocinho. Ah, não é. Mas tem na roubar. É. Não sei. Eu nunca estourei o limite do cartão. Eu nunca fiquei sem estourar o limite do cartão. Eu também. Eu nunca quebrei algo e fingi que não aconteceu. Várias vezes. Várias pessoas. Inclusive, se alguma coisa se eu sumiu, eu quebrei. Eu nunca dei de presente algo que eu ganhei e não gostei. Eu já fiz isso. Já. Várias vezes. E não é o mesmo embalagem que eu recebi. Eu nunca voltei com um ex. Já, já voltei com um ex. Você já voltou com um ex? Já. Já? É voltar, é dar uma chance. Eu nunca fiquei com alguém famoso. Famoso. Famoso, famoso. Nunca. Nunca fiquei. E eu nunca fiz xixi na cama. Já, já fiz xixi na cama. Quando eu fiquei, não fiz várias vezes. Eu acho que fiz xixi na cama. Eu era pequeno. Sim, já fiz xixi. Eu, quando era criança, já fiz xixi. Você ainda faz, Bruno? Não, não faz. Vai, não. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tinha, sempre teve. Sempre teve. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like. Manda um comentário para mim se inscrever e fazer algum... Que a gente faça outro tipo de vídeo. Vamos. E é isso. Obrigado. Beijo. Tchau.